Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Douglas. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, mais uma aplicação das leis de Newton. Vou falar sobre a associação de polias, polias que também podem ser chamadas de roldanas. Coloquei aqui um caso mais simples, o caso de uma polia simples, uma polia fixa no teto. Vamos supor que isso aqui seja uma corda passando pela polia. E aqui é um corpo de peso P, tentando ser, no mínimo, equilibrado por essa pessoa, por esse homem. Ele vai fazer uma força F para baixo e todos nós já sabemos que se isso aqui é um fio ou uma corda ou um cabo, ele vai ser submetido a uma força de tração. Então nós temos a tração sempre em par. Tração aqui, tração aqui, aqui e aqui. Todas elas são iguais. Logo, para manter esse sistema em equilíbrio, eu posso dizer que F é igual a T, natural, para poder manter em equilíbrio a força que ele faz para baixo, para segurar que a F é a mesma força de tensão no fio. Assim como a força de tensão ou tração no fio é igual ao peso aqui, para ele poder ser sustentado nesse ponto. Logo, F é igual a P. Ok, senhores? Então, tiramos uma conclusão. Para a roldana simples, F é igual a P. Quando eu tenho roldanas móveis, reparem, roldana fixa é a que fica fixa no teto, ela só faz movimento de rotação. As outras, além de rotacionarem, se você puxar, elas sobem, ou se você largar, elas vão descer. Ok? Então vamos supor que nós temos aqui o nosso corpo de peso P. Ok? Esse corpo de peso P vai ser suportado com uma força F feita pela pessoa aqui, para baixo. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Observando que fios diferentes têm trações diferentes, eu vou ter uma tração aqui nesse fio. Reparem, esse fio aqui em cima, essa tração é a mesma aqui, aqui e aqui nesse ponto. Todas elas são iguais. Bom, iguais a quanto? Se eu tenho P para baixo, cada uma dessas trações, como elas são iguais, tem que valer metade de P. Porque meio P mais meio P tem que dar P para baixo. Certo? Então aqui é P sobre 2, aqui também é P sobre 2. Que por sua vez, senhores, lógico, você agora vai mudar de fio, você também terá a mesma tração aqui. Assim como você tem uma mesma tração aqui, o par, né? Sempre assim, ação e reação, né? Aqui também tem a mesma força. Correto? Se aqui é P sobre 2, aqui nós temos que ter a metade de P sobre 2. Então aqui é P sobre 4. Enquanto aqui também é P sobre 4. Ok? Como essa força também é P sobre 4, e agora, reparem bem, eu tenho o mesmo fio daqui de cima até a mão do menino, então cada força de tração aqui é igual em todos os pontos. Sempre em par, ação e reação. Ok? Logo, se aqui é P sobre 4, aqui tem que ser a metade de P sobre 4 em cada lado. Então é P sobre 8. Então aqui é P sobre 8. Então se todas nesse fio são P sobre 8, aqui na mão do rapaz é P sobre 8. Logo, a conclusão que eu chego é que F é igual a P sobre 8. Bom, F igual a P sobre 8. É bem interessante a gente entender que para cada roldana móvel, a força sempre se reduz à metade. No caso aqui são 3 roldanas móveis. Então divide por 2, por 2, por 2. São 3 vezes. Então se você tiver N roldanas móveis, aqui nós temos 3. Ok? Então 8 é 2 elevado ao cubo. Se eu tiver N, então para N roldanas, F é igual a P sobre 2 elevado a N. Ok? Onde N, nesse caso, é o número de roldanas ou polias móveis. Móveis é que se movem para cima, se movem para cima e para baixo. Ok? Bom, interessante desse primeiro caso. Se você puxa 1 metro de fio, o corpo sobe 1 metro. Isso é uma vantagem. Agora, se você puxa 1 metro de fio aqui, é porque essa primeira roldana sobe 50 centímetros, enquanto a segunda roldana sobe só 25 centímetros, e a terceira roldana sobe só 12,5 centímetros. Ou seja, para cada roldana móvel, você vai ter a distância reduzida à metade. Tudo bem, gente? Ok, vamos lá. Um outro caso importante para polias móveis é o cadernal, moitão ou a talha. Ok? O caso anterior foi a talha exponencial. Tá certo? Então, vamos falar desse caso aqui. Reparem que eu tenho 4 polias, sendo que 2 são fixas e 2 são móveis. Ok? As 2 polias fixas são essas aqui de cima, presas a esse suporte. Tá? As polias móveis são essas duas aqui, que estão nesse suporte, mas esse suporte é móvel, ele pode subir ou descer. Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o peso, que é sempre vertical e para baixo, o peso aqui do bloco, que eu estou tentando subir ou descer. Aqui é a força que eu estou fazendo. Tá certo? E vem aquela questão, né? Douglas, e agora? Como é que você faz? Bom, você vai ter aqui uma força de tração. Certo, senhores? Essa força de tração eu posso chamar de T. Ok? Se você for distribuindo essa força de tração, ação, reação. Ação, reação. Ação, reação. E assim, eu vou ter uma força de ação e reação em cada ponto. Né? O interessante aqui, ó, é você observar que todas as forças são iguais porque os fios são iguais. Ok? E dessa forma, olha que interessante, eu vou ter uma força aqui no meio, né? Aqui nesse suporte. Repare que essa força nesse suporte, senhores, ela é a verdinha aqui, ela é duas trações dessa aqui, ó. Duas, ó. Então, aqui é 2T. Logo, eu terei que 1, 2, com mais 2, 4T igual a P. Ok? Logo, T é igual a P sobre 4. Que, logicamente, nesse caso, olha que interessante, eu tenho duas polias fixas, duas polias móveis. para nós calcularmos a força F, já que F é igual a P, né? F é igual a T. Eu terei que a força feita para um número N de polias móveis será P, o peso, sobre 2 vezes N. Ok? Lembrando, novamente, que N, senhores, é um número de polias ou roldanas móveis, que, nesse caso, são 2. Então, dá para a gente fazer 2 vezes 2 é 4, né? Por isso, F igual a P sobre 4. Ok? Esse é o famoso cadernal, também chamado de moitão, ou simplesmente o talha. Tá? Então, amigos, espero que vocês tenham aproveitado. Reparem que eu sempre faço o desenho das trações, das forças no fio, lembrando que fios iguais têm trações iguais. Fios diferentes, logicamente, as trações são diferentes. Ok? Um grande abraço e até a próxima.